Ah, moleque! É hoje, hein? Hoje nós vamos fazer, sabe o quê? Nas alturas! Nosso docinho hoje é do céu! Com vocês, pra vocês! Docinho do céu! É, ao vivo, tudo completinho, desde o primeiro passo aqui da data de casa! Olha o processo! E mandando aquele alô, hein? Aquele abraço pra ele! Teteu ou malandro! Acompanhe no seu vídeo! Olha que simples, que fácil! Ah, eu quero fazer o final de semana! Esperando o seu amado, que tá onde? No bar, jogando aquele... É verdade! Confere comigo! Trigo! Ah, não vai dizer a quantidade? Vai estar na descrição do vídeo! É, nós é fera, querido! Entendeu? Duzentos de trigo! É, eu vou falar! Quinhentos de açúcar! Pega aí! Não dá nada, é tudo de graça! Cento e cinquenta de margarina! É... Cento e cinquenta de coco! Simples e fácil! Três ovos inteiros! Já viu isso? Olha que grande! Alô, dos cintos e céus! Só malandro! Vamos subir! Oitocentos em ml de leite! Integral! Misturando! Velocidade! Mão! Alô, balança! Só malandro! Chega pra lá! Alô, Rio de Janeiro! Alô, povo! Você asa! Vagem grande! Alô, Mato Grosso do Sul! Cuiabá! Alô, Porto Alegre! Alô, Rua Bonavita! É, na Colominha ou Bairro de Faco, mano? Jardim Atlântico! Acho que é Jardim Atlântico! Pra Bonavita corta tudo, hein? Alô, Mini Mercado Júlio, Panificador aqui em Nobro, vinte e cinco anos, fazendo qualidade pra você! Dando de casa! Aqui quem lhe fala é Dani Pan Underline duas vezes no Instagram! Vamos curtir, compartilhar, se inscrever? É de graça! Vamos botar a bater! Mais uns dois minutinhos! Só isso? Só isso, querido! Enquanto bate, a gente prepara a forna! Vamos lá! Vamos preparar a forna! É aí, pronto! A forna preparada, engraxadinha, com papelzinho manteiga! Ok? Lá vai ele! Ele vai subir, hein? É! Vai subir! Vai subir a pedidos! Alô, docinho do céu! É o docinho das alturas! Trigo peneirado, hein? É, peneiradinho! Ok? Agora ele vai partir pro forno em banho-maria, junto com o seu amigo, que ele tem um amigo, pra ele não ir sozinho, né? Vai com o seu amigo pudim! Olha aí! Um fazendo companhia pro outro! Uma horinha no forno! De mão dadas! Partiu! Forno! Vamos finalizar, sabe quem? Olha! Docinho! Do céu! É! É o nosso docinho do céu, dona de casa! A maravilha! feito com amor pra você! De coração, docinho do céu do Daniel! É! Essa colou, hein? Alô, docinho do céu! Aí, ó! Deixou dar umas esfriadinhas pra você esfriar muito, né? Não, dona de casa? É! Esse docinho do céu aqui é diferente! É! Ó! Por que o papel? O papel é pra isso, querido! Qualidade! Comunidade! Ai, eu quero, eu quero! Se você quer, Daniel Rogério tem! Daniel Rogério no YouTube! Fazendo a diferença! Pra quê? Pra senhora se sentir feliz, curtir, compartilhar e se inscrever! É de graça! Docinho do céu! Pra você de... Alô, Itabira! Aquele abraço, comunidade! Alô, Minas Gerais! Vamos ver! Ó o segredo! Tem segredo? Segredo eu já falei, hein? Agora a gente faz o que a gente gosta, fica assim, ó! Docinho do céu! Vamos dar uma cortada, uma fatiada pra ver como ele tá cremoso por dentro! Ah, eu quero! Então a gente corta! É aqui, hein? É docinho do céu! Do Daniel! Esse pedaço aqui eu vou dar pro amigo meu! É... É lá de Itabira! Feito da Roça! É... Hoje é um grande padeiro, um grande confeiteiro! Meu amigo Giovanni Martins! Gente boa, hein? Que Deus teve o prazer de colocar aqui, junto com nós! Ó, minha querida! Nosso docinho do céu! Todo mundo olhadinho! Olha ali! É gostoso! É... Maravilha! Então vamos lá! Esse aqui é pro meu amigo! Aí, meu querido! Coração! É pra ti! É... Ai, falar nisso, quem é que tava junto com ele? Vou virar junto, hein? Meu docinho do céu tá pronto aqui, ó! Olha aí, olha aí! Olha aí! Todo cremoso! Cremosinho! É, cremosinho sim! É docinho do céu! Ah, mas tu tava fazendo junto! Tu tava fazendo junto o Pundinho, o Primo, eles foram de montada! Já vou mostrar já pra vocês como é que fica! Ah, receitinha completa do Pundinho! Pundinho! Alô, Pundinho! Tchau, Malandro! Tchau, Malandro! Aí! Lembra? Quem acompanhou o vídeo inteiro sabe, eles estavam juntos! E quem quer conhecer essa delícia, também tem, Daniel Rogério, o Pundinho, é de leite condensado, para dele! Virando ao vivo! Pra vocês, de coração, o amigo, do Dancinho de Cerro, o Pundinho! Propósito? Ele! Mas foram juntos! Banho Maria! É! Porcinho do céu! Pudinho! Tudo no Daniel Rogério e no YouTube! Vai lá, curta, compartilha! Um beijão a todos, mano, ô meu querido! Solta a vinheta! Abraço! Tchau, 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 tchau!